RKA4JL Olá! Bem-vindos a mais uma aula da Kena Academy Brasil. Hoje, vamos estudar o tórax e o abdômen, que são duas partes do nosso corpo. Então, vamos começar pelo tórax. Ele é o começo do tronco do nosso corpo e sua função é proteger os nossos órgãos, que, no caso, seriam o pulmão e o coração. Bom, estes órgãos são protegidos pelas costelas. São os nossos ossos que ficam ao redor destes órgãos bem importantes. Você pode sentir a sua costela colocando a mão onde eu estou mostrando na figura. Lembrando que a costela protege o pulmão e o coração, vamos ver rapidinho quais são as funções de cada um. Bom, o pulmão é o órgão responsável por fazer a troca gasosa do nosso corpo. No caso, é o responsável pela nossa respiração. Já o coração é uma espécie de bomba que impulsiona o sangue para as veias e as artérias, para que ele circule por todo o nosso organismo. Então, estes órgãos, por serem muito importantes, precisam da costela para a proteção deles. Bom, agora que já vimos onde fica localizado o tórax, qual sua função e o que tem no tórax, vamos falar do abdômen. O abdômen, assim como o tórax, tem a função de proteger os nossos órgãos. E é no abdômen que fica localizado o umbigo. Nosso umbigo é onde fica o cordão umbilical quando nós nascemos. Por isso, algumas pessoas possuem um umbigo para fora e outras para dentro. O abdômen protege os nossos órgãos contra choques. Ele possui um conjunto de músculos que amortecem cada choque para garantir a proteção dos órgãos. O fígado, o baço, a vesícula biliar, o estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. Certo? Agora que vimos o tórax, o abdômen e os nossos órgãos, vamos fazer um breve resumo. No tórax, é encontrada a costela, que protege o nosso pulmão, responsável pela respiração, e nosso coração, que junto com as veias e artérias, é responsável pela circulação do sangue no corpo. E o abdômen também serve para proteger os órgãos internos, fígado, baço, vesícula biliar, estômago e os intestinos. É no abdômen também que é encontrado o nosso umbigo. Então, espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Por hoje é só. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!